A CIDADE NO BRASIL Eu me chamo Antônio Setembrino Corrêa dos Santos, nascido em 9 de setembro de 1931, em São Sepé. Os meus pais eram Maria Antônia Corrêa dos Santos, que chamavam de Antoninha, e o pai era Pedro dos Santos. A minha família era pobre, mas eu sempre digo assim, paupérrima. Eu me criei dentro da igreja católica. Eu sabia todos aqueles cânticos da missa latina e latina, que lançam essa pé a igreja. Eu acho que agora não é assim, mas na entrada, lá do direito era dos brancos, lá do esquerdo era dos neves. Nosso brinquedo, nós usávamos bilhete de loteria, jogados por aí. Aquilo ali era o dinheiro que nós usávamos. E os boizinhos, as vaquinhas, eram daqueles ossos de mocotó. E com aquele dinheiro, a gente comprava gado dos outros amigos da época, das crianças. Então, vindo de a casa aqui, a gente pagava com aquele bilhete. Um senhor de nome de Jolofal Brum, que era dono de uma farmácia, ele me deu um caderno com as posições do cavaquinho desenhadas. Aí, por ali, eu comecei a mostrar o meu dom musical e chamava a atenção das pessoas. A vizinha pediu para a minha mãe que deixasse eu ir lá tocar um cavaquinho na casa dela, que ela ia ensinar um viajante a dançar. E aí, a minha mãe, claro, eu comecei a dar bem, irmão. Aí, eu sentei naquele banquinho ali e comecei a tocar um trem lento, um trem lento, um trem lento, um trem lento, né? Aí, eles começaram a dançar na sala e eu, vai, cavaquinho, deixa, cavaquinho, tá, foi dançando, foi dançando, foi dançando, foi dançando, foi dançando, foi dançando. Aí, jogou o Santo Antônio, cansei, parei. Aí, disseram, toca, 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 toca. E eu entendi tudo. Quando eu terminei, que terminou tudo, me deram uma moeda de 200 mil reais de prata, aquilo. É uma moeda que tinha uma espada do lado e o 200 do outro lado. E eu peguei aquela moeda de 200 mil reais de faceirinha, como eu estava aqui, me fui para casa e me levou para a minha mãe lá. Falei, aqui, mãe, o primeiro cachê que eu ganhei na minha vida. Eu vim para cá em 49, 49, eu tinha 17 anos quando eu vim para os cabarelos aqui, 49, aí o aniversário do meu padre foi em 49, que nós chegamos aí e eu tocava banjo e ele já tocava ali no, que eu falei que era nos fundos da prefeitura, que tinha o coró, o cairu, se chamava, né? Ali, ele tocava. E antes de terminar as festas do aniversário dele, ele me perguntou para mim se eu queria ficar aqui, mas claro que... Aí fiquei morando com ele. Eu tinha 17 anos. Fiquei morando com ele e tocando nesse coró, nessa boate. Então, o cabaré era a nossa menina dos olhos das nossas noites de Santa Maria, porque uma coisa que eu quero dizer para vocês, nessa época não existia meio tema, assim, como o ponto de cinema, outros pareszinhos aí com música ao vivo. Era 8 ou 80, né? Ou era clube social ou cabaré. Aí, quando a patrulha da brigada, que fazia a revista em todas as casas, estavam chegando, as mulheres diziam para mim assim, setembrino, a patrulha já está chegando. Quando eu terminava a revista, eu disse, setembrino, pode vir, que eles já foram. Aí eu subia e ia lá e pegava o bairro de cantilão. Eu tive, como soldado, eu tive seis meses. Aí houve um concurso para mestre de banda. Foi indo, foi indo, foi indo. Fui promovido a segunda e a primeira sargento. E assumi, e como eu tinha o concurso de mestre, já assumi a banda. Com 24 anos, mais ou menos, assumi a banda. Deus foi muito feliz no momento que Ele escolheu para nos dar vida a mim e a minha parceria, todos aqueles que fazem letra, porque eu faço música, né? Porque Ele nos escolheu para nos dar vida num momento em que nós encontramos cidades, instituições várias, mais que centenárias e sem indo. Parece que estavam esperando a gente. Sabe, qual é o meu sonho de criança, pré-adolescente? Era... Eu queria sair... sair... sair pelo mundo... morar debaixo de ponte... essa fome... mas um dia chegar... num patamar... como esse que eu me conta... para fazer o que eu estou fazendo nesse momento. Contar para alguém... aonde eu andei... o que eu passei... e aonde eu estou. o que você... não seguramente tem a縛, né? Que bom... o o o o o o Amém. Amém.